No vídeo de hoje eu construí uma prisão, essa aqui é a prisão que eu fiz, tem até mesmo uma casa de cachorro gigante dentro da prisão Eu construí essa parede, construí parede ali também e eu vou trazer a Carol e vou prender ela aqui dentro dessa prisão É só fechar essa porta e colocar um cadeado aqui e já era, tá feito uma prisão E é ali que eu vou colocar a Carol, e pra Carol conseguir sair dessa prisão só tem um jeito Que é destruindo essa parede aqui, aqui tem uma parede ó, muito forte Se ela conseguir destruir essa parede, ela vai conseguir sair da prisão, porque aqui vai tá fechado Mas eu vou ajudar a Carol, aqui tem uma luva de box, um machado, um martelo e mais um monte de coisas diferentes E essas coisas que a Carol vai poder usar pra conseguir quebrar aquela parede Eu tô aqui recortando cada uma dessas imagens e eu vou colar elas aqui nessa caixa Eu vou fazer um cubo de imagens Tem até a imagem de uma panela, por que vocês acham que a Carol vai usar uma panela? Vocês vão descobrir daqui a pouco Eu vou cortar isso aqui, pronto, e vou colar aqui nesse lado Aqui tá a cola, vamos colocar Ih, que que é isso? Ih, desnecessauro Ih, tá quebrada Ih, tá desquebraçada a cola, que desnecessauro não tá funcionando Ih, cortei demais agora Ih, que que é isso? Estraguei a cola Ih, agora tá saindo... Não, não, tudo errado Agora tá saindo demais Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa régua aqui Eu vou fazer assim, ó Isso, assim, passar E pronto! Aqui está o cubo que a Carol vai poder usar durante esse vídeo Só que agora vem a parte mais difícil de todas Que é tirar a Carol aqui do quarto sem acordar ela A Carol tá ali dormindo E eu preciso dar um jeito de arrastar o colchão dela lá pra dentro da prisão Sem ela acordar Eu não sei como é que eu vou fazer isso Essa prateleira que tá aqui Eu vou tirar ela daqui Vou tirar essa caixa daqui Sai pra lá Vou pegar essa prateleira e vou colocar também dentro da prisão E nessa prateleira eu vou colocar as coisas preferidas da Carol Que é esse tênis Essa bolsa Só que essa bolsa aqui não é uma simples bolsa Porque aqui dentro da bolsa tá cheio das maquiagens da Carol As melhores maquiagens dela estão tudo aqui dentro Tem até esses pincel aqui que ela usa pra ficar passando coisa na cara Eu nem sei o que que é isso Nem sei porque que ela fica passando coisa na cara com esses pincéis Nunca entendi isso Pra mim pincel é pra pintar e não pra ficar passando coisa na cara Nada a ver Então eu vou pegar mais coisa que ela gosta E vou colocar tudo ali naquela prateleira Antes de trazer ela pra dentro dessa prisão Isso aqui a Carol gosta muito Que é o celular dela Vamos colocar aqui também A Carol ama muito essa bolsa aqui Então vou colocar aqui também E vocês nem sabem Mas a Carol adora tocar violão Ela toca assim E é isso aqui que eu vou colocar ali também A Fufi tava dormindo com a Carol E ela acordou Mas a Carol não acordou ainda Deu certo Mas deu errado também Porque a Fufi ficou presa junto com a Carol na prisão Eu não tinha planejado isso Eu não queria prender a Fufi dentro da prisão Mas a Fufi tá junto com a Carol dentro da prisão E agora eu vou acordar a Carol Agora que ela vai perceber que ela tá dentro de uma prisão O que é isso? Onde eu tô? Você está numa cadeia Por quê? Porque sim Olha aí Você acordou dentro de uma cadeia O que as minhas coisas estão fazendo aqui? É, depois você vai entender Depois eu vou te explicar Por que as suas coisas estão dentro da cadeia Mas agora você precisa dar um jeito de sair dessa cadeia o mais rápido possível Será que você vai conseguir? Eu não quero ficar aqui Eu quero sair Não, você não vai conseguir sair É impossível sair daí Você já tá chorenta Você não precisa ficar chorenta Olha a Fufi lá A Fufi tá bem de boa dentro da prisão E você fica aí toda chorenta Mas eu fiz uma coisa pra te ajudar Que é isso aqui Pega aí, Carol Pega esse negócio aí pra você O que que eu quero com isso aqui? Eu não quero isso aqui Eu quero sair Não, isso é a única coisa que você vai ter pra sair Você tem que usar esse cubo ali pra conseguir sair dessa prisão Dudu, para de falar mentira mentirosa Como é que eu vou usar isso aqui pra sair? Jogou, jogou, jogou O que que caiu lá? Caiu na furadeira O que que quer dizer isso? Quer dizer que você ganhou uma furadeira Essa é a primeira ferramenta que você pode usar Pra poder rebentar essa parede e conseguir fugir Vai conseguir ou não vai conseguir? Como é que eu vou passar num furo? É impossível É, por isso que não é impossível passar no furo Você tem que se esforçar mais E tem que fazer um buraco aí pra conseguir sair Quebrou O que que quebrou? O que que quebrou? O que que desquebraçou? Desquebraçou o que? Você nem sabe usar a ferramenta Olha aí Desquebraçou no meio Quebrou, você não vai mais poder usar a furadeira agora Agora estragou a furadeira Por que que as minhas coisas estão aqui dentro? Por que que você mexeu nas minhas coisas? Você sabe que eu não gosto que mexe nas minhas coisas Ih, já tá irritadinha Já tá toda, toda irritadinha Daqui a pouco eu vou dizer Por que que as coisas da Carol estão lá dentro Ela vai ter que usar isso Pra conseguir sobreviver nessa prisão Por que que a caixa misteriosa tá ali? A gente só vai descobrir o que tem dentro Dessa super caixa misteriosa Quando o vídeo chegar em 50 mil likes Olha aqui ó, o vídeo tá nesse exato momento Com 17 mil likes E tá subindo, tá subindo Então quando chegar em 50 mil A gente abre a caixa misteriosa Ah, mas eu quero abrir agora Eu vou te dar mais uma chance De você conseguir tirar uma ferramenta boa Pega o dado Joga o dado Joga, 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 joga Martelo? Martelo eu não vou conseguir usar pra nada Como que eu vou usar um martelo Pra sair daqui? E a Fufi nem aí ó Deitada bem de boa A gente tá presa Você tem que me ajudar Aqui está o martelo O que que eu vou fazer com isso? Tô conseguindo, tô conseguindo Ai que legal Diz logo por que que as minhas coisas estão aqui dentro É pra você trocar Como assim trocar? Você pode me dar qualquer uma dessas coisas A partir do momento que você me der Uma das suas coisas é minha E eu posso fazer o que eu quiser Mas você pode me dar uma coisa pra trocar por outra coisa Então você me dá uma coisa e diz o que você quer Eu vou escolher uma das minhas coisas pra trocar Pera aí Esse urso, tá? Eu quero trocar esse urso Tá, você me dá o urso e eu te dou o que você quiser O que que você quer? Eu quero a caixa misteriosa Não, a caixa misteriosa tá ali E ela só vai abrir quando o vídeo chegar em 50 mil likes Tá aumentando, ó Tá aumentando a quantidade de likes do vídeo E quando chegar em 50 mil ele vai abrir Escolhe outra coisa que você quer pelo urso Então eu quero tinta Tinta? É, eu quero muitas tintas Tá, então me dá aqui Eu vou te dar, me dá o urso aqui Me dá o urso e eu vou te dar tintas Eu não entendi por que que a Carol pediu tinta Ela podia pedir qualquer coisa Eu sou tipo um gênio Ela podia fazer qualquer pedido pra mim Eu sou tipo um gênio dos desejos E ela pediu logo tinta Pra quê? Mas eu vou entregar isso aqui pra ela Tá aqui, ó, Carol Tá aqui, ó Eu pedi tintas porque essa casa de cachorro Tá muito feia E eu vou transformar ela numa casa pra mim Caso eu e a Fufi ficamos presa aqui A gente vai ter uma casa linda Eu vou começar pintando de rosa Que é a minha cor favorita E prestem atenção como é a casinha agora Porque eu vou transformar na casinha mais linda do mundo A Fufi vai me ajudar Que legal Pega um pouquinho de tinta aí, Fufi Isso, tem que deixar essa casinha bem bonita Porque você vai ficar presa pra sempre Aí se você não conseguir quebrar essa parede aqui Eu não vou ficar pra sempre aqui, não Eu vou sair logo Eu vou jogar o dado de novo Pra conseguir mais uma ferramenta Ih, vamos ver, vamos ver Parou no soco Ih, sabe o que você ganhou? O quê? Você ganhou um soco Não, não É, você ganhou um soco Mentira, pode pegar, pode pegar Você pode tentar usar isso aí Pra poder quebrar a parede Vai lá, quero ver se isso aí vai ser bom pra quebrar a parede Será que eu vou conseguir fugir com isso aqui? Ah, não Você é a fracote, a fracote Que desnecessauro Minha mão Que mão Vai, bate, bate na parede Vai Ih, muito fracote Muito fracote Ih, não consegue Isso aí é desnecessauro Não consegue, não tem como Vai ficar pra sempre Presa Já tá ficando linda a minha casinha E vai ficar muito mais bonita Porque eu ainda vou fazer um monte de decoração nela Ah, duvidei que isso aí vai ficar bonito Isso aí nem vai ficar bonito Isso aí vai ficar todo desnecessauro Todo feio Todo esclambado Todo errado Todo desquebraçado Vai não Vai ficar lindo E agora eu quero trocar a Fufi Que ela tá ali na minha prateleira de coisas Não, a Fufi não pode trocar Não pode trocar a Fufi Mas ela é minha Não, mas não pode Não é porque ela tá ali que pode trocar Você pode escolher outra coisa pra trocar Hum, tá Eu sei o que eu vou trocar Meu celular Ah, isso pode Você vai querer trocar o seu celular Pelo quê? Pelo livro do Dudu e da Carol Não Você não podia ter falado isso, Carol Ah, eu esqueci Que era surpresa Agora eu vou ter que contar pra todo mundo Que nós temos um livro O livro do Dudu e da Carol Tá muito legal Eu vou mostrar pra vocês Porque agora a Carol pediu Pra trocar o celular dela pelo livro Eu vou ter que dar o livro pra ela Então eu vou lá buscar esse livro Tá, pega o meu celular e me dá o livro Mas a capinha eu vou ficar Aqui está o super livrão do Dudu e da Carol Olha só, ele é lindo demais E é cheio de atividades Tem vídeos nossos dentro do livro Tem um monte de coisa, né Eu vou mostrar Não, não, não Cuida, 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 cuida Você não pode ficar mostrando assim Nós estamos proibidos de mostrar todo o livro A gente não pode mostrar Mas quem quiser já comprar e ver todo o livro Que é incrível e maravilhoso Tem um link aqui na descrição E quem comprar por esse link Vai receber junto com o livro Além de adesivos do Dudu e da Carol Vai receber também, sabe o quê? Nossos autógrafos Por favor, deixa eu mostrar pelo menos uma página Pra todo mundo comprar Tá, só uma página Que a gente não pode mostrar tudo É muito legal Tá, mostra mais uma Só mais uma, só mais uma São muitas páginas Olha quem lembra do nosso vídeo de escola Tá, aqui tem um monte de atividade Tem muita coisa dentro desse livro Muito legal Eu vou jogar o dado mais uma vez E pegar algo bem legal Machadinho, esse é muito bom Vai me ajudar muito a sair daqui Aqui está, pode pegar Agora sim Será que a Carol vai conseguir sair agora da prisão? A Fufi não está nem aí A Fufi está bem de boa E a Carol não está conseguindo quebrar Será que vai conseguir? Eu já consegui fazer um buraco E eu vou conseguir fugir da prisão Yes, mas agora eu quero fazer mais uma troca Eu quero trocar minha capinha de celular Pelo que você quer a capinha de celular? Eu quero trocar por uma caneta Uma caneta? Você pode pedir qualquer coisa Vai pedir uma caneta Que desnecessauro Eu preciso de uma caneta Então tá bom Tá aqui a caneta O que você vai fazer com a caneta Em vez de pedir alguma coisa Para te ajudar a fugir? Porque eu quero fazer uma atividade Do livro do Dudu e da Carol Qual atividade você vai fazer? Nem era para estar mostrando Uma das atividades que tem nesse livro É o caça-palavra Com as palavras que a gente fala Será que você vai encontrar? Eu só vou mostrar onde está uma palavra Quem quiser saber o resto Vai ter que comprar o livro Desenho Vou continuar pintando a minha casinha E a próxima cor que eu vou usar Para pintar aqui Vai ser você que vai escolher Então coloca aí nos comentários Qual a cor que você quer que eu pinte Eu vou contornar toda a porta de azul Será que a Carol vai conseguir fugir dessa prisão? Eu não sei Mas ela está conseguindo quebrar a parede Quer ver? Olha como está essa parede Ela já fez um buraco Que eu consigo colocar a minha mão Dentro da prisão Será que vai ficar bonito isso aí, Carol? Está pintando bonito? Mas se você não conseguir sair até de noite Você vai ter que dormir dentro dessa prisão Sozinha Com a Fufi Não, não Eu tenho medo Por favor Eu não quero ficar aqui até de noite E o que será que tem dentro dessa caixa misteriosa? Que a gente só pode abrir Quando chegar em 50 mil likes Se você ainda não clicou no like Clica aí Está vendo aqui a contagem de likes? Está aumentando Assim que chegar em 50 mil A gente vai abrir Consegui tirar mais um pedaço Mas agora eu quero fazer mais uma troca O que você quer agora? A minha bolsa O que você quer trocar? A minha bolsa de sorvete Que eu amo muito Então o que você quer? Eu quero trocar ela Por comida Porque está dando muito trabalho Quebrar essa parede Eu estou com fome Eu estou indo lá no mercado Então comprar uma comida Para a Carol Ah, e eu preciso mostrar uma coisa Eu estou com o carro dela E o carro da Carol Está com isso aqui no vidro Lá no outro lado também Você sabe por que está com isso no vidro? Porque eu quebrei o vidro Do carro da Carol O carro da Carol ficou com o vidro quebrado Se você não sabe por que Aqui está com esse negócio Porque eles trocaram o vidro Foi tirado esse vidro E foi colocado vidro novo Porque eu quebrei Se você não sabe por que eu quebrei ainda Depois eu vou contar o motivo E vou mostrar Eu tive uma ideia Eu vou comprar um desse aqui Para levar a comida para a Carol Nesse pote Já que a Carol está numa casinha de cachorro Nada mais justo que ela receber a comida dela Num potinho de cachorro, né? Agora eu só preciso escolher uma coisa Para ser a comida da Carol Talvez esse macarrão aqui Ela vai gostar Talvez isso aqui seja bom Pode ser também um hambúrguer Que o hambúrguer também é muito gostoso Deixa eu ver Uma pizza Talvez eu possa comprar uma pizza para a Carol Mas eu acho que uma pizza Não vai caber no potinho de cachorro Então não Pizza não Eu vou comprar para a Carol também Uma bolachinha recheada Eu acho que essa aqui Ela vai gostar bastante Então eu vou levar essa aqui para ela Pronto Já comprei O almoço da Carol E mais algumas coisas Que eu vou usar nesse vídeo E olha quem está aqui Está o Enzo Leu aqui Esse aqui é o Enzo Leu Bom Agora eu vou correndo para casa Porque eu não posso deixar a Carol lá presa Ela deve estar nervosa Ela deve estar querendo sair dessa prisão Mas ela só vai sair Se ela conseguir fugir Pronto Esse aqui vai ser o almoço da Carol Como ela está numa casinha de cachorro Eu vou colocar nesse pote de cachorro Para levar para ela E eu também vou levar um petisquinho Já que a Fufi está presa junto com ela É justo ela comer um petisquinho de gato Carol Está aqui a sua comida Que você trocou comigo Está aqui Está aqui Pode pegar Pode pegar Pode pegar O que é isso? Isso é comida no pote de cachorro Você está aí numa casa de cachorro A comida vem no pote de cachorro Não Não é justo É sim E aqui Esse aqui é para a Fufi Esse aí você dá para a Fufi Não entendi Por que a Fufi ganha um prato E eu ganho um pote de bicho? É A Fufi vai comer dentro de um pratinho E a Carol vai comer dentro do pote de cachorro Cada um vai comer no seu prato Não faz nem sentido isso E vê se está bom essa comida Isso aqui não é ração, né? Claro que não Isso aí não é comida de cachorro Isso é comida de verdade verdadeira Pode comer Pode ficar tranquila Pode comer de boa Viu? É bem gostoso Eu estou escrevendo Carol e Fufi E aqui do lado Não Tem que escrever Dudu e Carol Não Carol e Fufi Mas é a Fufi que está aqui comigo E aqui do lado Eu vou escrever o nome de todo mundo que comentar Então comenta o seu nome Para eu colocar aqui na parede Hum, isso aí está ficando bonito E que legal Todo mundo vai poder ter o nome aqui do lado O primeiro nome que eu vou escrever Vai ser Júlia Ó, e eu estou vendo aqui Quem está comentando Para você colocar o próximo nome Coloca aí o nome do Miguel Miguel comentou Escreve aí Miguel E tem um comentário também da Ana Escreve Ana aí A Ana também comentou E conforme vai vindo os comentários A gente vai escrevendo Ah, é muito difícil quebrar isso aqui Eu vou trocar mais uma coisa É, cuidado, cuidado Você tem poucas coisas para trocar aí Vai trocar o violão Eu vou quebrar ele agora Vai quebrar o violão não É brincadeira Claro que eu não vou quebrar o meu violão Eu gosto tanto dele E eu vou até cantar uma música É, não vai cantar nada Você nem sabe cantar Você canta tudo errado Você nem sabe cantar Nunca aprendeu a cantar Eu sei, sim Não, quero ver então Quero ver então Vai cantar então Vai cantar tudo errado Eu tenho que conseguir cantar Se você não ficar quieto no gussego Não, mas você toca e eu canto Vai, toca Não, isso não é cantar Claro que é cantar Eu canto super bem Toca, Carol Vai, toca Mas garará Não é cantar O Dudu não lava o pé Por isso que ele tem chulé Tá, eu vou trocar o meu violão Pega Por que você quer o violão? Eu nem quero que você troque por nada Porque você está dizendo que eu tenho chulé Eu nem tenho chulé Isso é uma mentira Mentirosa Eu nunca tive chulé Porque eu lavo o pé todo dia Eu só não lavo o pé O dia que eu não tomo banho Que é praticamente todo dia Que mentira mentirosa Me dá aqui O que você quer O que você quer pelo violão? Eu quero que chova. Não, aí é impossível, pode pegar de volta, não tem como. Como é que eu vou fazer chover? Você disse que eu posso trocar por o que eu quiser. Não, mas não tem como eu fazer chover, como é que eu vou fazer chover? Isso é impossível. Outra coisa. Então eu quero a chave do cadeado. Não, não pode. A chave do cadeado também não pode, mas que desnecessário. Só pode pedir coisa que pode pedir, o que não pode pedir, não pode pedir. Só pode pedir o que pode pedir, entendeu? Sim, entendi. O que você quer? Uma máquina de pipoca. Ah, que coisa nada a ver, mas tudo bem. Daqui, daqui, eu vou lá pegar uma máquina de pipoca pra você, então. Aqui está a maquininha de pipoca. Deixa eu subir na escada aqui pra te alcançar. Ó, pega aí a máquina de pipoca. Mas não veio a pipoca. Claro que não veio, você queria a máquina de pipoca, você não pediu pipoca. Mas eu quero pipoca. Ah, então você tem que trocar de novo, o que você quer trocar? Eu vou trocar um pé de tênis por pipoca. Tá, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Ih, ficou preso. Tá aqui a pipoca. Não, assim não. Pega a pipoca, pega, pega, pega a pipoca. Não, 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 não. Tu não tá pegando, pega. É isso aqui. Olha, mas que bagunça bagunçada, desnecessário. Foi você que fez. Você que tá fazendo bagunça. Vou virar a pipoca aqui dentro e vou deixar fazendo. Enquanto isso, eu vou escrever mais nomes de inscrito. Esses são os inscritos que estão comentando. Se você ainda não comentou seu nome, comenta e se inscreve no canal. Vou escrever mais um. Pronto. O que você tá fazendo com esse capacete aí, Carol? Você não me deu um pote, eu tive que colocar a pipoca aqui dentro. Colocou dentro do capacete a pipoca desnecessário, nada a ver isso. Meu Deus, tá muito difícil. Agora eu quero fazer mais uma troca. Mas de novo, você não tá conseguindo sair e tá ficando sem coisas pra trocar. O que é que você quer trocar agora? Eu vou trocar as minhas maquiagens que eu amo muito. Pelo quê? Pelos adesivos do Dudu e da Carol. Essa aqui é a super cartela de adesivos do Dudu e da Carol. E você pode ter também. Quem compra o nosso livro vai ganhar de graça todos esses adesivos. São adesivos legais demais. Você pode comprar o livro no link aqui da descrição. É só pedir pro seu papai, eu pra sua mamãe. E aqui está os adesivos do Dudu e da Carol. Eles são lindos demais. Eu nem acredito que eu já tenha os adesivos do Dudu e da Carol. Todo mundo vai comprar e eu já tenho. E olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Estamos chegando, faltam 3, 2, 1, chegamos. E 50 mil likes, então a gente pode abrir a caixa misteriosa. Uhul, não acredito. Posso abrir, posso abrir? Pode. O que é isso aqui? Tem um negócio aqui dentro. O que é? Não sei o que é, tem uma coisa aqui, é uma ferramenta. Ih, mas é uma ferramenta elétrica, você nem sabe usar isso. Agora sim eu vou conseguir sair daqui. Ah, vai conseguir sair da prisão. Ué? Né, que está sem bateria, ali atrás, aí vai a bateria pra isso aí funcionar. Ah, então me dá a bateria. Não, a bateria é só se você trocar com alguma coisa. Ih, olha lá, você não tem mais nada pra trocar. Ai, não, não acredito. É, você vai ficar pra sempre aí, mas você tem pipoca pra você comer e tem uma casa. Não, eu já sei. O que? Eu vou trocar a minha roupa. A sua roupa? Pela bateria, pode ser? Pode. Mas o que que é isso? O que que é isso? Que desnecessário, o que que você tá usando? É um saco de lixo, porque eu tinha que tirar a minha roupa, eu não ia ficar pelada, né? O que que é isso? Tirou e vai ficar com um saco de lixo. Agora me dá a bateria, vai. Eu te dou assim, tá aqui, agora sim você vai poder usar a bateria pra fazer o corte ali e conseguir escapar. A Fufi tá saindo aqui por cima do muro e você vai ficar presa. Não, Fufi, não vai. A Fufi tá vindo. Ih, conseguiu, conseguiu fazer a saída. Vem, vem, eu te dou a mão, agora é só sair pelo buraco. E vocês lembram que no início do vídeo eu falei que eu ia contar o motivo que eu tive que trocar o vidro do carro da Carol? O motivo é desse vídeo aqui. E clica aí pra você assistir que você vai entender a trollagem que eu fiz, que eu quebrei o vidro do carro da Carol. Clica aí pra assistir. Tem esse vídeo de prisão também que é muito legal. Assiste e se inscreve no canal.